Olá, meus alicinhas do YouTube, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu venho com uma notícia bombástica Eu vou fazer vídeos todos os dias até completar 100 mil inscritos, isso mesmo, 100 mil inscritos Eu estou com 86 mil agora, eu vou fazer vídeo todos os dias, vai ser um puta de um sacrifício, vai ser Mas tamo aí, tamo junto, quero que você de casa me ajude, como assim? Como, como, como? Você vai compartilhar este vídeo, você vai dar sempre joinha, dá um like, que é muito importante isso para divulgação do vídeo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me deixe aqui embaixo também dicas de temas que você quer ver aqui no canal Sobre relacionamento, o que você quer que eu fale? Então me deixe aqui porque agora é a hora, vou fazer vários vídeos, preciso de vários temas Não é fácil, gente, fazer vídeos, né? A gente tem que se preparar, tem que estudar, pesquisar, ler, então assim, me dê temas também Porque eu estou fazendo já a minha parte, já estou preparando vários vídeos para soltar aí Mas também quero fazer vídeos que você se agrade, né? Atender a sua demanda e as suas dúvidas, né? E a gente tem aquela conversa gostosa que a gente sempre tem aqui nesse canal, tá bom? Então é isso, muita loucura, é muita loucura, porque pode ser que eu chegue em 100 mil inscritos daqui a um mês Como pode demorar 3 meses, né? E eu vou ter que fazer vídeo todo dia até completar 100k Foi uma meta que eu coloquei Gente, não adianta, se você quer resultados diferentes na sua vida, você tem que fazer algo diferente, né? Esse ano de 2017 eu coloquei metas, assim, possíveis, né? Na minha vida, mas metas, sabe, agressivas Vamos lá, porque vamos começar o ano bem, vamos começar o ano com alegria, né? Vamos começar o ano bombando mesmo, não só na minha vida, mas na sua também Se você quer alguma coisa diferente nesse ano, comece a fazer coisas diferentes também Se doe, se entregue, se esforce, porque no pain, no gain, né? Se não houver sacrifício, não existe vitória, é isso que a gente tem que pensar, né? Eu não sei o que você quer da sua vida pra esse ano, se você quer fazer uma viagem internacional Se você quer entrar numa faculdade federal, não sei Mas com foco, né? Com esforço, você vai conseguir, eu tenho certeza Juntos nós chegamos lá, eu preciso muito de você, então vamos lá, né? Comece se inscrevendo, comece dando joinha Vídeo todo dia até 100k, loucura, loucura, loucura Como já dizia a Luciana Huck, mas vamos lá, vamos fazer, vamos trabalhar Vamos fazer vídeo aí, vamos botar esse YouTube pra bombar Quero você junto comigo nessa maravilhosa jornada do conhecimento, do prazer, da alegria Da felicidade, muita emoção, muitas coisas boas Vamos juntos aí, mais uma etapa, tá bom? E é isso, esse vídeo é só pra comunicar Que vai ter vídeo todo dia até 100k Jesus Christ, que loucura Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante E até a próxima Tchau Tchau Tchau